Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise da ClearSale, tá? A operação, a gente vai destrinchar ela paulatinamente à medida que a gente vai passando, para começar, como sempre aí na lateral, a faixa indicativa, tá? Nesse caso aqui dos 20 aos 25 reais. A captação é quase que metade, metade primária e secundária, então 537 milhões de primária, 438 milhões de reais em secundária. O período de reserva inicia amanhã, dia 15, e a gente tem até dia 27 do 7, caso seja do interesse para fazer a reserva onde se encerra o período de reserva, tá? A operação é uma operação de solução antifraude digital, e aí ela opera desde e-commerce, a mercado financeiro, venda direta, a área de telecom, setor de seguros e por aí vai. Então tem ali uma quantidade, uma gama de tipo, de cliente bem variada, tá? Ela atua basicamente em duas frontes. A gente tem aí na tela a abertura do faturamento pelas duas frontes, justamente para dar uma noção ali do peso de cada um, uma autenticação de pagamento de cartão de crédito não presente, que é o chamado CNP ali, né? Que é usado para e-commerce, você não apresenta o cartão, você bota os numerozinhos na internet e tal, que é responsável por 78,2% da receita para sinal líquido de 2020, tá? E a autenticação de identidade, tá? Que é o conhecido como boarding, é responsável por 21,8% da receita para sinal líquido de 2020, além disso ela tem como plus, que não aparece aí, mas como algo a mais, tá? Soluções para avaliar crédito de cliente com base no comportamento digital desses clientes, tá? Então é algo aí a se desenvolver como negócio paulatinamente. Essas duas, desses dois produtos, né? São contratados de duas formas diferentes, uma delas, performance as a service, então eu tenho ali, eu vendo na verdade a performance do serviço, de modo que o pagamento e a contratação é baseado em indicadores, pré-estabelecidos, o número de transação válido do lento é evitado e por aí vai, então eu tenho ali um nível de compromisso com a performance do meu serviço, ou então com o software as a service, SaaS, tá? Onde a oferta dos produtos e serviços não tem qualquer nível de obrigação mínimo de performance, eu simplesmente auxilio e dou cedo o uso do produto e a operação se compromete em fazer uso daquilo, de modo a eu não ter qualquer tipo de relação com o possível resultado que aquilo pode só ter, positivo ou negativo, tá? O modelo de negócio é baseado em grande parte no pagamento por análise de transação, então pela análise unitária ali, tá? A exigência de 100% das transações analisadas pelos clientes que eles têm faz com que o preço seja decrescente marginalmente, ou seja, seja mais interessante para um cliente que tem mais transações contratar os serviços e mais do que isso, eles tenham ali um crescimento de receita com base no crescimento do cliente, então acaba sendo simbiótico, tá? E os componentes da ClearSale que eles usam justamente nesse tipo de atuação estão aí na tela só para dar um pouquinho de cor do que eles usam ali como fatores para fazer, para auxiliar esses algoritmos e o próprio uso ali da, opa, o próprio uso ali da força de pessoas mesmo auxiliando esse tipo de verificação no que tange ali evitar fraude, tá? O mercado doméstico representa 88,5% da receita líquida e em 2020 o internacional 11,5%, tá? Essa parte internacional deles foi iniciada em 2015, eles têm hoje em dia escritório no México e em Miami, nos Estados Unidos, tá? Eles têm ali um produto chamado, o produto carro-chefe deles, Total ClearSafe, tá? Para quem conhece e já usou, não sei, mas para dar um pouco mais de cor, só para ligar, ah, de fato, aquele produto, é dessa empresa, assim, blá blá blá, tá? Hoje em dia, eles fazem análise de transações em mais de 170 países, 170, tá? Tem mais de 4.700 clientes ativos, os 20 maiores clientes têm um relacionamento ali de mais de 7 anos com eles, porque eu não acho propriamente muito representativo falar de 20 clientes dentro de 4.700, tá? O churn, a perda da base de clientes que eles têm, imagino que seja o número anual aqui, tá? De 4,2%, então não é provavelmente uma perda muito grande. O NPS de 54 é algo que eu paro para avaliar, tipo, olha, não parece dos NPS, do Net Promoter Score, da visão que o cliente tem sobre eles, a mais positiva do mundo, tá? Eles terem um Data Lake, tá? Que nada mais é do que o local onde fica agregado todos os dados de tudo quanto é setor possível que eles atendem, todas as operações e tal, é uma coisa bem positiva, tá? Dali a gente consegue ter Machine Learning, treinamento de algoritmo, algo bem positivo. A gente tem algumas operações de portfólio que fazem isso, como o Neo Grid, como o Boa Vista, e é bem interessante, tá? São vários setores, então acaba tendo informação de padrão de compra de uma grande parte de tipos de comportamento de clientes diferentes, e eles têm ali no total, no total só para dar uma noção do âmbito aí do negócio, 2,4 bilhões de transações analisadas, mais do que isso, né? Um pouco mais do que isso, mas ali é um número próximo desses 2,4 bilhões, tá? O operacional financeiro é positivo? Na tela a gente vê um gráfico, o gráfico aí de receita operacional líquida e EBITDA ajustado, para dar uma ideia visual dessa evolução, de crescimento, tá? Entrando no due diligence, e isso é uma parte que me impressionou, eles realmente não sabem fazer planilha, se você é gráfico de... eles não sabem fazer esse tipo de tabela, tá? Quando você olha ali no... para quem quiser atitude de curiosidade, entrar no prospecto preliminar e olhar a forma que eles representam a composição acionária é a pior que eu já vi na minha vida, mas a título de curiosidade só não tem nada a ver com a operação, tá? A gente vê a evolução positiva da receita operacional líquida, um crescimento forte, tá? Visível que, em geral, a operação tem um empurrãozinho ali em 2020, justamente por causa da pandemia, que acabou auxiliando operações que têm ali um impacto forte do crescimento mais agressivo em e-commerce, tá? Que é o caso dessa operação aqui. A margem de EBITDA OK, tá? Consideraria o padrão na faixa dos 15, ele dado justamente que essa margem de 2020 mais forte é causada, na minha visão ali, pelo bônus pandemia, tá? Lucrando consistentemente nos últimos três anos, o que é bem positivo. A alavancagem é baixa, tá? A gente vê ela ali na faixa dos 0,6 vezes, não é propriamente algo que preocupe, nem que seja relevante de qualquer forma, até porque deve ter uma captação considerável aqui, tá? Que torna menos relevante ainda a alavancagem. O IPO passando para a operação joga 32,6% do capital a mercado, na melhor das hipóteses para os sócios atuais, tá? O uso dos recursos é padrão. Eu gosto da ideia de parte dedicada a Open Innovation, pensar ali em novas possibilidades, de fato gastar aquela grana estilo DARPA, querendo ampliar ali para horizontes que a gente ainda nem consegue vislumbrar, mas vale lembrar que esse tipo de investimento é algo para se pensar como fundo perdido, uma vez que pode dar em algo inovador, pode dar em um projeto de 10 investidos, pode dar em nenhum projeto e pode simplesmente resultar num gasto daquele capital todo e resultar em absolutamente zero, tá? A diluição é um delta puxada, tá? Levando em consideração que a gente tem como contabilizar a IP, e a IP, eu quero dizer, intellectual property, ou seja, propriedade intelectual, tá? Que é justamente o que eles teriam ali como cobrindo os aplicativos, a forma que eles fazem algoritmo e por aí vai, tá? Como vocês podem perceber pela apresentação neutra, tá? O meu ponto aqui é outro. E o meu ponto aqui é basicamente que a gente tem uma outra operação no mercado financeiro que faz parte do portfólio, que recentemente adquiriu uma operação do mesmo escopo operacional que essa daqui, a Clear Sale, tá? E operacionalmente é melhor e mais barato, e isso eu vou mostrar na sequência aqui, tá? Que é o Boa Vista. E aí, assim, com a compra da conduto, que eu coloco aí na tela um resumido da operação só para dar uma ideia do que a gente está falando, tá? O Boa Vista entrou para esse setor, tá? Ampliando a abrangência das operações já existentes, tá? E não incorrendo por conseguinte num risco sistêmico mais intenso que é o que eu vejo nessa operação da Clear Sale. A Clear Sale se baseia pura e simplesmente em evitar fraude. Já a Boa Vista tem essa operação comprada de evitar fraude, mas tem toda uma outra operação em volta daquilo que envolve muito mais do que isso e que faz uso de um data lake para mais coisas do que só evitar fraude, tá? Ao pegar o comparativo das operações, que eu sei que vocês gostam, então é algo aí que deve agradar a galera, a gente vê o quê? Margens da operação consideravelmente superiores no caso da Boa Vista, tá? E a precificação mais atraente. Mesmo no caso do preço sobre lucro ali, considerando o lucro líquido das operações continuadas apenas na Clear Sale, o que aumenta consideravelmente o lucro líquido deles, tá? De 18,7 milhões para aproximadamente 30 ali, tá? E ainda assim, se eu considerar o lucro líquido sem retirada dos não recorrentes da Boa Vista, que não faz sentido, deveria ser retirado para efeito de avaliação os não recorrentes ali, ainda assim, a Boa Vista é a operação mais em conta, tá? Tanto pelo preço sobre lucro, quanto pelo preço sobrevista, tá? Isso somado à diversificação da operação torna a decisão um no-brainer, não vejo dificuldade na decisão, qualquer real alocado seria melhor alocado em Boa Vista, a meu ver, por uma questão de custo de oportunidade, não vejo porquê ter as duas, os dois ativos no portfólio e um deles é claramente superior ao outro, como a gente viu ali no comparativo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, definitivamente não trago a pessoa amada, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, até a próxima análise!